Opa e aí galera beleza eu espero que sim galera eu tô aqui hoje para trazer aqui um cupom de desconto para vocês aí que quer comprar um teclado aí e que quer ganhar ali em média ali pelo menos o frete grátis com o cupom beleza é você está vendo aqui ó o teclado custa 189 e 90 né eu escolhi aqui o frete aqui eu escolhi tinha escolhido até errado né que eu quero escolher aqui via sedex e beleza tava certo via sedex é o teclado mercando teclado mecânico te der bale beleza desculpa algum erro eu não estou acostumado a fazer esse tipo de vídeo aqui e é isso eu vou deixar o link na descrição para você está é do tec mundo aí você está vendo aqui o cupom exclusivo teclado gamer com 10 cento de desconto beleza você vai clicar aqui ó ver cupom dá para fazer esse método aqui também pelo celular tá ele vai fazer aqui no mesmo jeito que eu tô fazendo você vai fazer aí você vai copiar o código aqui e vai ir para a loja lembrando galera que esse cupom só vale para esses itens aqui que está selecionado eu tentei aplicar em outro teclado ele que seria do suíte azul né eu não consegui beleza então no caso aqui eu vou tá com a botar comprando aqui o de guerra e bale aqui ó esse red aqui mesmo você está vendo aqui ó tá na promoção era 223 está 189 então plano pra cá plano pra cá onde que eu vou fechar minha conta eu já testei o cupom tá funcionando eu vou tá mostrando pra vocês agora vocês vai colar e vai dar um aplicar a beleza cupom foi cadastrado com sucesso vocês virem galera que o frete saiu grátis mano o frete já era o frete aí tá grátis beleza está vendo aí ó o que é eu não peguei garantia não vou pegar eu vou tá economizando ao máximo aí espero que dê tudo certo e deus nos ajude galera é isso aí espero que esse cupom possa ajudar muitos vocês aí que tá querendo comprar um teclado é isso galera é só vim aqui finalizar a compra e terminar de fazer o seu pedido beleza então quem gostou do vídeo não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like aí e se puder compartilhar eu agradeço e usei máscara bebam água se cuida e fiquem com deus até a próxima